Desta vez eu venho aí compartilhar aí com todo mundo do YouTube, tá? Que não conheça, é, do YouTube e todas as outras plataformas aí, tá? Que não conheça ainda o grupo aí oficial BR fechado com mais de 13 mil membros aí sobre o jogo Last Day, tá? Então pra você que tá iniciando aí no jogo ou até avançado aí intermediário Pra qualquer um que goste bastante aí do game, que queira compartilhar aí as suas habilidades, né? Os seus conhecimentos, ajudar outras pessoas, ser ajudado, tudo bem? Eu indico muito este grupo aqui e vou mostrar aqui e vou dar o salve aí para as pessoas que estão aqui agora comentando, tá? É, esse Nicolas aqui eu não sei se é um link aqui, eu não sei se é do, tipo, aqui, invasão Frostborn com o desconhecido Depois eu vejo o vídeo, tá? Vamos ver aqui, ó Danilo Moura, vou adestrar ele algum dia Ah, ele prendeu um lobo cinzento ali Vamos reagir aqui, tá? Entendeu? Essa carinha aqui, ó Aí Vamos comentar aqui Salve Pro vídeo Certo? Salve pro vídeo Dá um salve aqui no comentário dele e tal Douglas Bullet Pode adicionar lá, tá, galera? No Facebook também Vamos ver aqui Essa aqui é a publicação que eu coloquei Assistam aí, tá? O vídeo, dicas importantes aí para você, tá? Explico várias coisas aí do jogo Finalmente achei um É um motor, ó Vamos dar um like aqui, João Gabriel Vamos ver o comentário Ó, Rodrigo Rodrigues Fortunato Salve aí também Cuidado que as autoridades da SWAT vão ir buscar esse motor Custe o que custar Melhor levar para o posto Antes que cheguem aí Olha, ele criou uma teoria aí, tá, galera? Ó lá Não tenho moto Poxa, que triste, hein, João Gabriel? Mas Você vai conseguir a sua moto aí, tá? É Nisseia É Desculpa se eu falei errado, tá? Já achei 3 Não tenho moto para levar Pô, galera É chato, hein? Mas vocês vão conseguir a moto Com a moto vocês vão ver como que o jogo muda muito, tá, galera? Ficou muito legal Ó, farmei Floresta 3 Até fiquei me perguntando se era verdade achar C4 e arma de fogo Ó, Sandro Lima aí compartilhou, tá, galera? É Eu Eu sempre acho, tá? É Sempre acho Salve Vamos comentar aqui Salve, mano Tá No vídeo Ele não vai entender nada Mas se ele assistir o vídeo ele vai entender, tá, galera? Salve Tá no vídeo Eu também acho bastante É, não acho bastante Mas já achei C4 e a arma também, tá? Inclusive Clock Lucas Freire ali comentou Pessoal, uma dica Invadi a Floresta 1, 2 e 3 e farmei 4 armas Pera aí Ali só tem um print Vamos ver o print aí deles Tá, ó Olha os itens aí que ele conseguiu Tá? Show de bola Farmando bastante Compartilhando Vamos curtir aqui Tá? Vamos ver Seguidos Sim, peguei duas katanas Mas tive que gastar uma Isso não é dica Isso é sorte, ó Vamos dar um salve aí também, ó Salve Certo? Beleza Não vão estar entendendo nada Mas quando assistir Ó, Floresta nível 3 está de boa Hoje tem bastante vídeo da Floresta aí, hein? Quer dizer, bastante print Floresta está show, hein? Floresta Floresta Tá show, hein? Olha lá Vamos comentar aí Tá? Já deixa sua avaliação aí no vídeo, tá, galera? Você está vindo do grupo aí? Neste vídeo? Comenta aí, ó Estou vindo do grupo lá do last day, hein? Pessoal Pessoal Era pra poder fazer o martelo no jogo Vai, pensa Um craft bem simples Daí ele coloca as opções Poderia ou não poderia Vou curtir aqui Ó Sim, poderia Mas... É fácil conseguir eles É fácil conseguir eles Eu sempre levo Para casa Para casa Para casa Do bunker Aparece tudo, ó Do bunker Fazenda Opa Fazenda Entre Outros Comentando aí no A publicação Tá, galera? Bem Então vamos ver aqui mais alguns E vamos encerrar, tá? Ó Dando um salve para o Lucas Freire Também, ó Membro novo Vamos curtir aqui Alguém me ajuda Meu jogo simplesmente parou De carregar Já desinstalei Ó Lá já teve os comentários Salve para o Bruno Cauê João Vitor Boa família Sou novo no jogo Faz três semanas que joguei Achei esse tanque Serve para alguma parada? É claro que serve Esse daí eu reciclo bastante ele Não sei se tem algum craft Ainda que peça ele, tá, galera? Não, tem sim Se não me engano O tanque O próprio tanque ali Para você Eu sei que tem um Mas não me recordo agora, tá? Maravilha de arma Modificação hard Adam Roberto Ferreira Tá, galera? Então um grande salve aí Para todos, ó Kaline Delima Alguigman Alguigman Ramon Acho que é assim, tá? Ó Um grande salve para todos aí Que apareceu no vídeo Vou deixar o link aí Na descrição, tá? Do grupo Para que todos acessem Se você é novo no canal Se inscreva Comentem aí Se você veio do grupo Tá? E deixa essa palhação no vídeo Tá, galera? Até o próximo Tchau, tchau E... Transcrição e Legendas Pedro Negri